Senhora Presidenta, Deputada Luzia, meus pares, deputados e deputadas, telespectadores do Canal 12 e outros números, TV Áries e TV Educativa, Canal 2. Eu quero pedir, por gentileza, a Fabiana que possa projetar ali na nossa... no nosso telão, nós vamos falar sobre, teremos hoje uma audiência pública às 19 horas sobre a questão das águas devido à dificuldade que nós estamos, todos nós estamos passando. Enquanto o nosso telão ali entra no ar, vou dizer o seguinte, o Rio Santa Maria da Vitória nasce na localidade de Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Getibá, e deságua na Baía de Vitória, percorrendo 122 quilômetros. Apresentando uma vazão média de 19 metros cúbicos por segundo, o Rio reafirma sua posição de um dos principais mananciais de abastecimento da Grande Vitória. A bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, eu peço vênia ao nosso professor Magés, para falar sobre isso, ele que é craque nisso, eu tiro o chapéu para a Vossa Excelência. apresenta uma área de drenagem de aproximadamente 1.844 quilômetros quadrados e envolve o município de Santa Maria de Getibá e parte dos municípios de Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória. Entre os principais afluentes do Rio Santa Maria, podem ser citados os rios Pós-Mouser, não sei se é assim que se pronuncia, é assim mesmo, professor? Rio Claro, São Luís, Bonito, Rio da Prata, Timbuí, Mangaraí, Das Pedras, Caramuru, Rio Duas Bocas, Triunfo, Rio Jequetibá, Farinhas, Rio Fumaça e Rio São Miguel. O Rio Jucu, que esse eu conheço um pouco melhor, ele tem uma extensão de 166 quilômetros. Desce o nascente em Domingo Martins até a Foz da Barra de Jucu, ali na Boca da Barra, ali no Brega, em Vila Velha. A nascente do Rio Jucu fica na Serra do Castelo, que é uma ramificação da Serra de Pedra Azul. Este é o ponto culminante da bacia com 1.800 metros de altitude. Sua bacia hidrográfica abrange uma área de 2.220 quilômetros quadrados. A bacia, na qual estão situados o município de Domingo Martins, Marechal, Florenda e partes do município de Viana, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. Nós estamos aguardando a projeção, mas parece que está dando um defeito técnico, que isso é uma coisa totalmente compreensível, porque essa questão de ir ao vivo é muito difícil, às vezes, entrar na hora que a gente quer aquilo que a gente propõe. De qualquer forma, se eu tiver a oportunidade de voltar hoje à tribuna, eu falarei sobre isso. Não se preocupe que isso acontece. Mas eu quero dizer também que hoje nós fomos lidos aqui à frente parlamentar em defesa do Rio Jucu e Santa Maria. À noite, nós falaremos mais sobre isso aqui e eu quero lembrar também que a manifestação que está sendo organizada lá na Barra do Jucu, ela será no dia 2, dia de finados, por coincidência, e será o enterro simbólico do Rio Jucu, que nós teremos caixão, cruzes e outras manifestações. Queremos dizer que não se trata de nada contra ninguém, contra o governo, contra a Cezã, contra ninguém. Simplesmente a favor do povo que está morrendo, está morrendo de sede. Então, essa é a nossa luta e a criação dessa frente que eu agradeço a todos os meus pares, que todos os outros 29 deputados aprovaram, apoiaram essa nossa iniciativa e queremos dizer Eduardo Pignaton que estará aqui de noite, que nós temos o máximo de respeito pelo seu trabalho em defesa do Rio Jucu e da nossa bacia de Jucu e Santa Maria. Muito obrigado.